Maria Do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai no baile funk De shortinho top gorro É afim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro E no baile E no baile Só dá ela, só dá ela Já foi miss Com unidade da favela Hoje sonha em morar Noutro lugar Mas é cachorro não deixa A gata se queixa Vai se capolar Maria Maria Do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai no baile funk De shortinho top gorro É afim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro E no baile E no baile Só dá ela, só dá ela Já foi miss Com unidade da favela Hoje sonha em morar Noutro lugar Mas é cachorro não deixa A gata se queixa Vai se capolar Maria Maria Do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai no baile funk De shortinho top gorro É afim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro É afim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro Maria Maria Tá fazendo pirraça no meu tamborim Tô aqui Tô aqui, acho graça Vou fazer o quê? Depois sai nem disfarça Tem medo de mim Sem juízo Tô vendo Tô querendo Você sabe Não me trata assim Atrevido Pirracendo Tá querendo o quê? Se eu chegar Cê toma jeito Isso não vai ter fim Que perigo Tô dentro Pode apostar Eu vou pagar de louca E na porta da sua casa Cê vai gostar Te ponho na garupa Dá um rolê Fazer fumaça Pode apostar Eu vou pagar de louca E na porta da sua casa Cê vai gostar Te ponho na garupa Dá um rolê Fazer fumaça Vem Meu amor Meu cobertor Sabe te ter bem Só começar pra desandar E hoje eu tô aqui de boa Lerê, lerê, lê, 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 lê Sem juízo Tô vendo Tô querendo Você sabe Não me trata assim Atrevido Pirracendo Tá querendo o quê? Se eu chegar Cê toma jeito Isso não vai ter fim Que perigo Tô dentro Pode apostar Eu vou pagar de louca E na porta da sua casa Cê vai gostar Te ponho na garupa Dá um rolê Fazer fumaça Pode apostar Eu vou pagar de louca E na porta da sua casa Cê vai gostar Te ponho na garupa Dá um rolê Fazer fumaça Vem Meu amor Meu cobertor Sabe te ter bem Só começar pra desandar Que hoje eu tô aqui de boa Tá fazendo pirraça no meu tamborim Faz barulho, gente! Marina Sena! Maravilhosa, roubou a cena mesmo, né? E agora eu quero convidar pra encerrar Nessa noite maravilhosa, esse show Lindo que a gente preparou pra vocês Com a beleza da nossa cantora-mor de samba daqui De Campo Grande, Mato Grosso do Sul Uma salva de palmas, senhoras e senhores Para a Negabi! Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Não deixa não Foi feito de samba Samba pra gente samba Não deixa o samba morrer E não Não deixa o samba acabar não, não Canta aí, deixa eu ver De samba pra gente não Não deixa o samba Canta aí, Luzvar Não, não deixa o samba morrer não Com vocês Vem preta E quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espinhando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Vou jogar pra eles Pra vocês Canta aí Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Não deixa o samba morrer Não, não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não, não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Foi feito de samba De samba pra gente A mãozinha pra cima Samba Samba Eita, amarelo Obrigada Obrigada pela oportunidade Uma salva de palmas Obrigada, Gabi